Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alex, eu sou do Sebrae do Acre e eu vim falar de um tema de economia criativa e startups para vocês. A gente tem um histórico lá no Sebrae do Acre de trabalhar com esses dois modelagens de negócio desde 2007, com economia criativa e startups a partir de 2013. Então vamos dar uma conversada, uma palestra rápida com alguns exemplos de setores em que a economia criativa e as startups se cruzam e conseguem entrar nesse novo mundo. Bem, vamos conceituar. A Shepa falava que, assim como a moeda de troca no século XX eram os produtos, no século XXI são as ideias. E não se espera nada melhor do que uma revolução total em todos os setores. Mas o que é criatividade? O que é economia criativa? Ela não é um produto, ela é um processo. É a medida do que a gente faz com o que a gente tem à mão. John Hawks falava que, em mãos habilidosas, o simples lápis podia escrever uma grande tese. Ela podia escrever uma novela, ela fazer um quadro, fazer uma grande transformação na vida de pessoas. Ela podia escrever uma tese de filosofia que ia mudar o mundo. Pierre Lévy também é um dos grandes conceituadores da ação coletiva e da criação coletiva. Que nesse mundo que a gente vive de transformação digital, a gente está vivenciando isso. A gente não espera nada mais na criação coletiva do que uma grande disrupção. Do que uma grande mudança, tanto na educação como nas instituições para o mundo. A gente vai passar um vídeo rapidinho que foi feito pelo Ministério da Economia Criativa sobre a conceituação dos setores e como eles se colocam. Essas várias modelagens como design, como arquitetura, música, dança, enfim. A gente vai passar um vídeo que foi feito pelo Ministério da Economia Criativa. A gente vai passar um vídeo que foi feito pelo Ministério da Economia Criativa. A gente vai passar um vídeo que foi feito pelo Ministério da Economia Criativa. Como vocês viram, esse vídeo que fala de Economia Criativa é de 2010. A gente em 2007 trabalhava muito com o tema, 2005 sobre cultura. A gente teve uma evolução desse gerador de valor simbólico para a economia da cultura e depois a economia criativa. E da economia criativa com setores entrando como transformação digital, startups e outros que vieram agregar. Eles geravam quase 3% do PIB e quase 900 mil pessoas em 2010 empregadas nos setores de economia criativa. Hoje esses números são 5, 6, 10 vezes maiores. Com a entrada da transformação digital e da economia digital nesses números. Bem, e nesse processo de transformação e de novo mundo, imagine se a gente pudesse ter mais engajamento nos processos. Se nas emergências a gente pudesse ter a facilidade de compartilhar e envolver. É isso que a economia criativa trabalha com startups. A gente pudesse sair de ecossistemas, que é o que a gente tem muito e que a gente vê por aqui, para ecossistemas. Ontem a gente teve uma palestra do Daniel Gotenauer de Manaus que falou dos valleys que a gente tem na Amazônia. E ele falando do Acre, Acre Valley, o nosso é o Jaraki, mas os valleys na verdade até hoje são grandes ecossistemas. As pessoas não conseguiram se conectar e colaborar num processo para transformar isso em realmente ecossistemas. Eu acho que a gente precisa de mais engajamento, de mais instituições, mais startups e mais pessoas. E eu estou falando, posso falar muito bem disso, que eu participo ativamente do Acre, do Acre Valley e a gente tem uma dificuldade muito grande de quebrar os ecossistemas para ecossistemas. A gente precisa apoiar mais essa criação de coletivos. A gente precisa ter mais essa questão do artista, empreendedor, startupero, trabalhando junto. Apoiar maiores eventos de educação. E quem faz parte? Vocês viram no vídeo os setores que fazem parte. O MINK e o Fórum Internacional de Economia Criativa separaram os setores como mídia e espetáculos ao vivo, design visual e patrimônio histórico. Eu não vou falar porque vocês viram que na mídia e espetáculos ao vivo é praticamente setores de cultura. O design visual entrou em setores como arquitetura e outros que não estavam na época. E o de patrimônio histórico, toda a parte de patrimônio material, revitalização dos centros urbanos, museus, galerias, enfim. A ideia dessa conexão foi criar coisas que a gente não tinha com o processo de economia digital. Como grafite eletrônico, que não eram coisas pensadas. Streaming, cultura livre, rádio online. Então vários outros processos se integraram nesse movimento de economia criativa que antes era voltado só à cultura. Só aos setores tradicionais como música, dança, teatro e os outros desenvolvimentos artísticos. A forma como a gente viajava mudou. Desde 2006 a Espanha trabalha num processo de mudar a forma de como você viajava. Hoje a gente tem vários. A gente tem TripAdvisor, a gente tem vários outros aplicativos que conectam a forma como... Onde você vai se hospedar, onde você pode comer, como você vai se desenvolver. Mas esse sistema de cidades inteligentes surgiu na Espanha em 2006 e eles fizeram a revolução em toda a União Europeia. E a partir daí a gente conseguiu ter várias outras startups e empresas de inovação que se conectaram e conseguiram mudar essa forma de como a gente ia falar. O grafite, a partir desse trabalho com a União Europeia, começou a ser visto como arte. E a gente parou de ter os caras como marginalizados para artistas. A gente tem vários no Brasil reconhecidos como Cobra. Ontem na apresentação também do Ives, que esteve aqui, ele apresentou vários slides com o material do Cobra como artes visuais. E ele é reconhecido no mundo inteiro e é caríssimo o trabalho dele. O acesso à leitura também foi um outro setor que evoluiu bastante. Essas maquininhas que vendem salgadinhos, snacks, passaram a ser trabalhadas no Rio Criativo, que é a incubadora do Rio, para a venda de CDs, para a divulgação de bandas autorais independentes, livros de autores não conhecidos, para que a gente pudesse popularizar e difundir cada vez mais essa cultura das pessoas que não estão no streaming, não estão nesse mainstream, vamos dizer assim, das grandes livrarias, das grandes editoras e das grandes empresas de música. E um caso bem legal que eu acho é do açougue cultural do Tibone, em Brasília. O cara tinha um açougue e ele não sabia ler. E aí ele aprendeu a ler e pegou o gosto pela leitura e ele começou a colocar livros no açougue, para que as pessoas pudessem levar para casa. O cara compra a carne, levava e depois devolvia o livro. E aquela iniciativa foi crescendo, as pessoas começaram a gostar da ideia, começaram a doar livros. Ele saiu de 15 livros para 100, para 200, para 500. De repente ele estava dividindo a metade do açougue de um lado com carne e a outra metade com livro. E aí ele começou a fazer bastante propaganda dessa inovação dele. O que aconteceu? Veio a vigilância sanitária e fechou o açougue, é claro. Não podia ter livros e carne juntos. Mas eles conseguiram fazer um anexo do lado com o apoio de várias outras empresas. E hoje eles têm um centro lá para leitura, que acontece saraus, acontece lançamento de livros. E é um caso de sucesso bem bacana. Hoje eles têm um projeto social junto com a prefeitura, em Goiânia, que tem livros nas paradas de ônibus. E as pessoas podem pegar o livro gratuitamente e devolver em qualquer outro tipo de parada. Então, assim, tudo isso começou com a iniciativa de um cara que estava aprendendo a ler. Então, assim, dá para ver que a economia criativa, você não precisa de grana para começar. Você precisa de uma ação direta. Um outro setor que mudou bastante nesse tempo foi o design. E para falar design, eu tenho um caso bem legal, que é dos apaixonados pelo iPhone. Que tem um caso da Apple, que ela lançou o iPhone em 2000. Na verdade, não o iPhone, mas um modelo muito parecido, que tinha as mesmas funcionalidades. E foi um caso de fracasso gigante deles. As pessoas não estavam preparadas para receber aquilo naquele momento. Foi uma falha de timing. Já em 2007, com a transformação digital no mundo inteiro acontecendo, as startups surgindo, eles relançaram com o iPhone e a Apple é hoje a mega potência que ela é. Tem milhões de fãs pelo mundo por causa dos telefones que ela lança. Mas, assim, com a mudança de timing que teve de 2000 para 2007, em 2000 ninguém via valor. Em 2007, as pessoas fazem fila nas portas da loja um dia antes para poder comprar os lançamentos. Essa é a Rio Criativo que eu falei para vocês, que tem o lançamento daquelas máquinas de snack que viraram livros e coisas. É a incubadora de economia criativa. Foi a primeira do Brasil. E eles têm um centro lá de incubação muito legal. Então, muitos projetos da área de audiovisual, música, arquitetura, artesanato, saem do Brasil e vão para o mundo inteiro porque passam por aqui nesse processo de incubação e de aceleração. É um caso bem legal. Eu recomendo que vocês se conheçam se vocês tiverem a oportunidade. Modelos como o crowdfunding, como a Mobilize, são modelos que tomaram uma grande força no Brasil depois da Rio Criativo incubar eles. São modelos onde você pode lançar seu projeto cultural e as pessoas apoiarem por livre e espontânea vontade. Tem um caso bem legal do Clube 100, que é um caso do Ceará, que é uma empresa de crowdfunding dessa, que ela só é especializada em shows. Então, os caras perguntam assim, qual show que você quer ver aqui em Fortaleza no mês de agosto, setembro? Aí os caras começam a colocar sugestões. As sugestões dos shows internacionais mais votadas, eles conseguem contratar, abrem as inscrições. Por exemplo, o show é mil reais. Eles abrem mil plataformas de um real para as pessoas comprarem os ingressos. E depois disso, eles começaram a abrir 10 mil de 50 centavos. Aí os caras, porra, mas a gente apoiou a compra do show e agora os caras abriram mais barato. E aí eles começaram a ganhar muita grana. Mas o que eles fizeram? Os mil primeiros que bancaram o show, eles devolveram a grana, deram o ingresso e essas mil pessoas ficaram em uma área VIP. Então, a Clube 100 fez um... Ela teve uma sacada diferente da Mobilize e de outras empresas de crowdfunding. E toda vez que ela abre um novo show em qualquer lugar do Brasil, as pessoas correm para apoiar. Com a esperança de que elas tenham o dinheiro devolvido e elas fiquem em uma área VIP. Isso quer dizer que toda vez ela vai fazer isso? Não. Isso são para shows que conseguem ter muito público. Então, elas conseguem fazer esse trabalho. Então, as pessoas apostam muito nisso. Na tecnologia, passando um pouco agora para a economia digital de startups, uma maneira de pensar em tecnologia, como eu sou de Sebrae, eu vou puxar a sardinha para a gente aqui, desses modelos de negócio. Como o Sebrae encara as startups? São empresas de crescimento rápido, que vivem em cenários de incerteza, que têm modelos de negócio diferenciados, têm escalabilidade, são repetíveis e têm uma cultura diferenciada das empresas tradicionais. Como a empresa tradicional enxerga o mercado? Ela, por vocação, ela identifica uma oportunidade, ela faz um plano de negócio, ela começa a procurar investimento para começar a ganhar dinheiro e pensar no plano de expansão. A startup, ela busca a transformação. Na transformação, ela busca uma oportunidade e dentro, em vez de fazer o plano de negócio, ela faz um modelo. O plano de negócio é para uma empresa que já está mais avançada no mercado. Não é que ele é importante, mas ele é para onde eu vou. O modelo de negócio é um modelo muito mais funcional para a startup. Ele é quem eu sou. Mas se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, se eu não fiz um modelo, como é que eu vou saber para onde eu vou? Então, para a startup, que tem um movimento muito mais rápido do que uma empresa tradicional, o modelo de negócio funciona muito melhor. E qual a diferença disso? Uma empresa tradicional, só depois do plano de negócio, que o cara consegue esse investimento, que ele começa a ganhar dinheiro. A startup, a partir do momento de transformação, que ela identifica um cenário, ela faz um modelo, ela já pode rapidamente começar a ganhar dinheiro. A gente tem vários casos de startups que no papel ainda, só com o PowerPoint, levantaram 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Então, assim, é um movimento muito rápido que cria repetição e escala e as pessoas podem ganhar dinheiro muito mais rápido. Mas estão muito mais, vamos dizer assim, frequentes à falha do que uma empresa tradicional. E como que é o crescimento? Por exemplo, para o Sebrae, ele vê o cara como potencial empresário, depois ele vai para MEI, vai para microempreendedor, vai para MEI, pequena empresa, média empresa, grande empresa. No caso de uma startup, ela não tem esse processo. O cara de potencial empresário, ele pode rapidamente começar a ganhar dinheiro e já cair para uma média empresa, uma grande empresa, uma pequena empresa. A gente tem várias startups aqui, que estão aqui rodando pela campus, que começaram como pessoas físicas e hoje, rapidamente, elas não passaram por esse processo grande aí de cima, elas já abriram como pequenas, já tem um faturamento muito alto, tem muitos funcionários dentro do quadro delas. Esse é o nível que a gente seleciona, curiosidade, quando o cara está começando a querer entender e empreender nesse setor. Ideação, quando ele já está começando a trabalhar, estudar e pesquisar e a querer montar a empresa. Operação, é quando ele já está trabalhando, ele tem dívida, ele tem funcionários, ele tem contas a pagar. E tração, para vocês entenderem como uma empresa tradicional, é quando o cara está expandindo, quando ele está abrindo novas filiais, vamos dizer assim. No caso da startup, é quando ele consegue atingir esse cenário de repetição para criar escala. Então, assim, para o SEBRAE, essa é a melhor definição. Startups são empresas ou projetos iniciais de base tecnológica que vivem em condições de extrema incerteza e que buscam um modelo de negócio repetível e escalável. Essa condição de extrema incerteza é o que também mais afasta investidores e outras pessoas que possam apoiar de fazer com que a gente tenha um movimento mais forte no Brasil de ter startups ganhando mais dinheiro e com processos mais fortes de entrada em outros países. Mas é isso mesmo, a vida startup é essa. Você quebra, remonta, vive, quebra, até por questão de base, por serem de base tecnológica e esse conceito hoje caiu um pouco, já se trabalha empresas como startups nesse conceito, mesmo que sem ser tecnológicas, já se trabalha nisso com essa questão da incerteza não só com tecnologia, mas também empresas tradicionais, como empresas de pré-moldado, empresas de casa e outros que montam casas moldadas e outros sistemas pelo Brasil. Alguns exemplos de que o mundo mudou com esse cenário. A gente tem, no caso da comunicação, o WhatsApp que mudou a vida de todo mundo com as conexões e comunicação. antes você tinha que mandar SMS, tinha que ligar, você gastava dinheiro, hoje em dia você tem com o WhatsApp, você tem muito mais facilidade. Um outro modelo de economia muito forte foi com o Facebook. Antes para as empresas fazerem campanhas publicitárias e conseguirem lançar o produto delas no mercado, elas gastavam muito dinheiro, elas gastavam 10 mil, 50 mil, 100 mil para fazer uma campanha para divulgar a marca dela. Hoje com 10 reais no Facebook, com o ADS e com outros sistemas que o Facebook tem, você pode fazer campanhas e atingir 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 50 mil pessoas ao seu redor e que estão ligadas à sua marca. Alguns exemplos de disrupção também. A forma como a gente se transportava do ponto A ao ponto B antigamente. Ou era de táxi, ou era com carro, ou caronas, veio uma inovação que foram os aplicativos de táxi que criaram plataformas e as pessoas todas falam de, ah, a grande inovação dos aplicativos de táxi foi que você conseguia achar um táxi. já foi provado pelas próprias empresas que não era esse o principal motivo das pessoas usarem. Era mais uma questão de segurança pelo valor também. Quando você pedia um táxi você sabia o valor de quanto você ia pagar e acabava com o problema de que você tinha de não saber se o cara ia pelo caminho certo, se tinha o deslocamento certo, se o cara não ia enganar você. Tinha muita questão de, ah, aqui os táxi estão mais complicados, as pessoas falavam. E com essa inovação da tecnologia, a gente não tem. mas veio uma inovação da inovação. A Uber, que é uma empresa de carona paga, pegou a mesma plataforma e disse assim, não precisa ser táxi. Qualquer um que tem um carro que esteja num trajeto e que queira ganhar um dinheiro dando uma carona pra uma pessoa que tá naquele mesmo deslocamento, ela pode ganhar uma grana comigo. Só que as pessoas não usam muito assim, né? A gente tem quase, é, a maioria das pessoas que dirigem Uber são quase como taxistas, eles são profissionais, eles não são só carona paga. Mas é uma inovação em cima de uma inovação. Um outro setor da economia criativa que mudou bastante foi a questão de salões de beleza, estética, moda. A gente tem os salões de beleza que eram sistemas tradicionais que começaram a se adaptar pra fazer sistemas de caminhões, né? Que estão, cada semana ou cada mês eles estão em bairros fazendo visitas. No caso, essa inovação, teve outra inovação, os aplicativos vieram de salões de beleza, mapeando, não só esses caminhões de salões de beleza, mas os salões fixos e dizendo, aonde eu tenho salões com vaga pra fazer um cabelo, pra cortar uma unha, nas datas comemorativas que as mulheres querem fazer as coisas, que sempre tá lotado, ela consegue hoje pelos aplicativos marcar uma hora, escolher uma profissional que vai atender ela e ajudar bastante no tempo. No caso da moda, a presença de cursos online pra personal style e outras startups que surgiram em cima disso, por exemplo, a do Ju. A do Ju é um look do dia, é como se fosse um Instagram pra seguir pessoas importantes que você gosta e que estão com a roupa. Então, assim, qual é a roupa que, sei lá, o Neymar tá usando hoje, qual é a marca e como é que eu faço pra comprar ela. Em cima do Ju veio o Stylebook e montou um guarda-roupa estatístico. Então, se você tem lá, sei lá, cinco calças, você registra todo o seu guarda-roupa e ela vai dizer, olha, faz tanto tempo que você não usa essa bermuda, três meses que você não usa aquela camisa e cinco meses que você não usa esse sapato. Se você juntar esse look, você consegue ir pra um churrasco ou ir pra uma balada, enfim, ela consegue te dar estatísticas e montar esse look do dia que você quer fazer. Depois veio a Zap e lançou um Shazam. Disse assim, pô, gostei bastante da camisa dela aqui. Vou clicar. Ele clica e aí aquela camisa diz onde é que comprar, como ela faz, quanto custa e qual o tempo de entrega daquela camisa. Então, é como se fosse um Shazam que a gente usa pra música, pra roupas. Então, a Zap veio na inovação da inovação. Um outro setor que eu acho que foi um dos que mais mudou foi o da música. Desde a época do gramofone, em 1887, até os dias atuais, a gente teve uma revolução. em 1887, um gramofone. Em 1896, veio a Era do Rádio que começou a difundir a cultura da música. Em 1948, a gente teve o lançamento do vinil, que é aí quando surgiram as grandes majors, que é como chamam as grandes empresas como EMI, e Hold Honey e outras empresas que lançavam os artistas. Em 1963, a gente conseguiu ter portabilidade. A gente conseguia levar essas músicas para algum lugar, isso foi o lançamento da fita, da antiga fita. Em 79, a gente teve o Alckman, em 82, foi lançado o CD, em 84, foi lançado o Discman, e em 1991, começou a grande revolução da música, que foi quando teve o streaming. E aí, a partir do streaming, a gente tinha a possibilidade de conseguir jogar músicas que você gostava, ou mesmo que fossem pirateadas e proibidas na época, para aparelhos portáteis, onde você podia ter um armazenamento muito maior. E aí, em 2000, surgiu a Rádio Online. Com a Rádio Online, também as pessoas conseguiram ter uma diversidade muito maior de baixar músicas e pegar isso para seus acervos pessoais. Em 2006, quando os smartphones começaram a compactar essas músicas e trazer, praticamente todas essas grandes majors e os artistas tiveram que mudar o conceito de como eles ganhavam dinheiro. Antes, um artista, para ganhar dinheiro, ele sentia um ser iluminado. ele ficava compondo em casa, vinha uma grande major dessa, pegava, ele lançava, ele começava a ganhar muita grana, vender muitos livros e a partir do momento que houve essa ruptura e quebra de você conseguir ter as músicas ao seu acesso sem pagar, as próprias majors começaram a falir. Hoje, elas estão mudando todos os planos de negócio. Tem uma entrevista que eu vi da Cláudia Leite que ano retrasado ela ganhou mais dinheiro com música online vendendo a música dela pela internet do que vendendo CDs físicos ou qualquer outro tipo de forma física das músicas. É claro que a primeira forma como ela mais ganha dinheiro ainda são com shows, mas o segundo não é mais com produtos físicos, são com a venda de música online. E depois disso aí ninguém mais nem celular baixa a música. A gente já tem diversas outras empresas como o Deezer, Spotify, SoundCloud, enfim, que já fazem isso para você. E como o Sebrae, eu vou dar um exemplo rápido aqui de como o Sebrae encara essa disrupção. Lá no Acre a gente criou um laboratório de inovação para testar produtos inovadores e para a gente ajudar as pessoas a tentar lançar produtos ou fazer inovação dentro das empresas sem gastar muito dinheiro. Chama o Sebrae Lab e a ideia da proposta dele quando nasceu era que a gente pensasse fora da caixa, ajudasse os empresários a pensarem fora da caixa. Como que funciona o nosso fluxo lá? A pessoa, pela própria internet, ela consegue agendar horário dentro da nossa plataforma, da nossa página do Sebrae Lab, do Like a Boss e ela preenche um formulário com uma pesquisa. Tem uma pessoa lá que ajuda e ajuda ela a pensar todos os setores da empresa dela. Como é que ela está de segurança jurídica, como é que ela está de cognição intelectual, como é que ela faz a parte de controle, de orçamento dela, a parte financeira. E aí, isso gera um diagnóstico para a gente bem interessante de como essa empresa está, qual é o momento que ela está empresarial dela nessa pesquisa. E a gente classifica justamente como aqueles quatro modelos que eu mostrei para vocês. curiosidade, quando ela está muito no início, ideação, quando ela já está abrindo a empresa e montando, estudando e pesquisando, operação, quando ela já tem uma empresa pronta e ela está fazendo inovações em cima dela e tração, quando ela está expandindo, crescendo e abrindo filiais, se for o caso de uma empresa tradicional. No Sebrae Lab, a gente não atende só startups, a gente também atende startups, mas a gente atende qualquer tipo de empresa formal ou não que queira pensar num processo de inovação. depois que ela faz essa pesquisa e ela consegue se mapear em que momento ela está, a gente vai e leva para uma mesa de consultores, são sempre vários consultores que atendem essa empresa com vários tipos de pensamento, então a gente tem um cara que pensa mercado, a gente tem um cara que pensa em inovação e sustentabilidade, a gente tem uma pessoa da área, então se é uma pessoa de salão de beleza, a gente tem alguém responsável por estética lá no Sebrae, se é agronegócio, tem um cara que sabe muito de agronegócio, se é uma empresa de economia criativa, tem alguém que entende a economia criativa com ela, então tem sempre alguém da área e mais outras pessoas que entendem de inovação, de inovação de mercado, de outras, transformação digital, enfim, dependendo do estilo dela. E essas pessoas, a ideia dessa mesa não é ajudar a pessoa, é fazer perguntas para ela, é incomodar, é saber se as certezas são certezas e se todas as dúvidas que ela tem são geralmente dúvidas. O que a gente conseguiu notar nessa mesa é que os empresários eles têm muitas respostas, mas eles não têm segurança no que eles estão pensando, então às vezes a coisa está escondida, mas ele tem muita coisa dessas. Então assim, aqui tem algumas fotos dos atendimentos, as empresas são muito grandes e a gente tem que deslocar várias pessoas do Sebrae para ajudar, tem empresas que são menores e a gente consegue fazer esse atendimento mais corpo a corpo, mas de uma forma mais focada. Depois que ela faz esse momento que geralmente dura entre 30 e 40 minutos, essa sacudida, a gente chama da mesa do advogado do diabo, que é onde a gente faz questionamentos e balança ela o tempo todo, a gente leva ela para pensar nesse modelo de negócio. Às vezes a empresa tem 20 anos de mercado, mas quer implantar uma inovação. Então a gente entende que nesse primeiro momento de montar a inovação ela não precisa do plano, ela precisa do modelo, porque ela primeiro precisa se conhecer como é que ela vai atuar nessa inovação nesse momento. Então, ou nessa inovação de lançamento do produto ou mudança de processo. Então a gente faz esse modelo de negócio e ajuda ela a entender quem ela é. Durante muito tempo a gente achou que isso aqui resolvia o nosso problema, mas a gente estava errado, não resolvia. E aqui tem algumas fotos também das pessoas que atendem no Lab fazendo esse movimento. Ele é plotado no chão, então as pessoas andam, é uma coisa meio lúdica, onde o empresário vai andando e ele vai montando isso, as pessoas que estão acompanhando isso com eles elas não elas não dão respostas, elas só fazem perguntas e vão extraindo do empresário as respostas do que ele quer montar. E eles mesmos vão montando e tirando as conclusões de como esse modelo de negócio pode ajudar eles a pensar nisso. Que nem eu falei, durante muito tempo a gente achou que só o modelo de negócio resolvia, mas as pessoas ficavam confusas depois com o modelo de saber qual o próximo passo que eu dou. Como é que eu chego no mercado com esse processo novo, esse produto novo e eu lanço ele. Então teve um consultor que ajudou muita gente lá no ar que se chama Gustavo Gorenstein, que é de uma startup chamada BX Blue, ele estava fazendo mestrado em metodologias ágeis na Inglaterra na época e ele trouxe o Experiment Board, que é um quadro de hipóteses de como a gente valida e testa esse mercado. E essa metodologia ajuda com que o empresário de uma forma simples ele consiga pensar em quais são os maiores riscos que ele tem para que aquele negócio dê certo ou não, rode ou não. E aí a gente passa três testes para ele e dá 15 dias para ele cair em campo no mercado validando. E aí se o cara diz assim, ah, eu vou montar uma empresa para vender churros gourmet, como é que você vai testar? Ele sabe, vou fazer uma pesquisa no Facebook. Ele falou, não, isso aí não dá para pensar em validação de mercado com isso, não. A empresa é churros gourmet? É. Então tu vai fazer churros gourmet e tu vai vender. E o cara tem que cair, é brigadeiro, vai fazer brigadeiro, vai vender. A gente tem um caso engraçado de um cara que realmente ia vender churros gourmet e ele falou assim, mas eu não tenho como fazer isso. Aí, não, quem é teu público? Ah, um público mais jovem, mas que pode ter uma certa grana, geralmente as pessoas que estão dentro das universidades particulares. Eu falei, então pronto, vamos fazer fornada de churros gourmet, quanto você consegue fazer? Ah, consigo produzir 100 por dia para levar. Mas as universidades cobram muito caro. Eu falei, não para o Lab. A gente ligou para as universidades e eles cederam espaço para esse cara ir lá testar o produto como um produto do Lab, como um cara atendido pelo Lab. E aí, as três universidades maiores lá, particulares, abriram vaga para ele fazer isso na hora do intervalo. E aí, no primeiro dia, o cara não foi e a universidade ligou para a gente no outro dia. Diz assim, ó, vocês pediram vaga, a gente deixou um espaço aqui e o cara não veio. A gente, puta merda, o cara queimando a gente. Filho da puta. No segundo dia, era outra empresa, outra universidade. Ele também não foi. Aí, a gente começou a ligar desesperadamente para esse cara. Diz assim, ó, pô, ele está queimando nosso filme com todo mundo. E aí, ele disse assim, ó, não, peraí que eu vou passar aí. Esse cara era um cara que ele é nutrólogo e também é metido a chefe de cozinha. E aí, ele chegou no Sebrei e disse assim, ó, cara, o que aconteceu? Tu não foi os dois primeiros testes, só tem mais um. Ele falou, não, eu nem vou. Eu estava fechando um contrato para abrir a loja no shopping. Ele estava gastando quase 150 mil reais com luva, com contratação de funcionário, com farda, enfim, com vários equipamentos. E ele descobriu, simplesmente, ele não foi porque ele não conseguia fritar os churros na massa que ele queria. Ele queria fazer churros gourmet com linhaça, com granola, com uns negócios mais saudáveis. E toda vez que ele tentava fritar, essa era a ideia da cabeça dele, mas quando ele foi testar uma coisa básica que era como fazer a massa da estrutura dos churros e ela se manter do jeito que vocês conhecem os churros, ele não conseguia, desmanchava tudo. E ele viu que ele não sabia cozinhar. Então, o cara ia gastar 150 mil para montar uma empresa de churros gourmet sem saber fazer churros gourmet. E aí, o que ele fez? Ele abortou toda a missão, foi para São Paulo, estudou e agora ele voltou e em vez de ele abrir no shopping, ele começou validando em pequenas doses, assim como as startups fazem. Ele abriu dentro de uma pequena lanchonete, depois abriu em outro espaço no centro pequeno, hoje ele já tem duas ou três vendendo churros gourmet. Então, as pessoas acabam dentro do lab, a gente acaba tentando passar essas boas práticas das startups para empresas tradicionais e que é uma coisa bem legal. Esse aqui é um exemplo de um experiment board que a gente preencheu, mas está horrível, não vai dar para ler, então vamos passar. Aqui a gente tem mais fotos de empresas. Essa aqui foi quando a gente teve a primeira aceleradora de startups do Acre. Quando os meninos estavam montando, estava com o processo quase pronto, eles foram no lab e a gente conseguiu também ajudar eles a fazer essa construção do processo de aceleração deles. Foi uma coisa bem legal e que rendeu vários frutos bacanas para a gente, tanto no Sebrae como para eles. E o cara sai com esses três testes que eu falei para vocês e vai para o mercado testar. É o momento de validação dele. Ele cai em campo mostrando exemplos reais do que ele faz. E depois de 15 dias tem o retorno onde ele volta para o lab e ele diz o aprendizado dele, o que deu certo, o que deu errado e o que ele faz para testar. E ele volta e ele diz assim, eu quero mais três testes ou eu não quero mais. Quem decide se ele quer testar mais ou não é ele. Geralmente o cara diz assim, eu vou pegar esses testes mas não vou voltar mais não. Eu vou deixar isso para lá. Só que quando ele cai na besteira de testar o primeiro dia ou o segundo, ele começa a se desesperar porque as coisas dão muito errado ou muito certo. E ele acaba ligando e diz assim, não, pode agendar meu retorno que eu volto. E ele começa a ver que o mercado às vezes é implacável igual foi para o cara do Churros. E aí ele acaba voltando e a gente acaba testando. E o momento que ele para é o momento que ele entende esse mercado e ele decide parar. Eu vou contar uma historinha rápida de uma outra empresa bem legal que a gente tem lá em Rio Branco que a gente ajudou que é a Sayonara. Ela estava bem triste, estava indo embora do Acre. Ela tem empresa de turismo e ela estava pegando todo o recurso que ela tinha e estava indo embora para Manaus. Ela disse assim, não, o mercado aqui de Rio Branco, do Acre, é muito pequeno para transporte. Eu vou pegar meus ativos aqui, 5, 10 milhões, sei lá, e vou embora para Manaus e vou levar minha empresa para lá. Ela já era uma empresa muito grande lá do estado que já prestava serviços aqui para o estado de Rondônia, mas ela estava num momento de queda muito grande. Ela tinha perdido 30% do faturamento dela. E aí, antes dela ir embora, acho que ela tinha 20 dias antes dela ir embora, ela resolveu passar no Sebrae Lab. Alguém falou para ela e ela agendou e conseguiu passar lá. Ela fez todo o fluxo. Ela participou da mesa de mentores e ela se descabelou muito lá porque os mentores que estavam lá na mesa, a mesa de consultores, começaram a bater muito nela porque ela tinha os processos dela todos errados. Por exemplo, ela tinha um grande, vamos dizer assim, um grande cliente que era o governo. Então, ela pegava e jogava todos os ovos de uma empresa de transporte em cima do governo. Com a crise que a gente teve há 4 anos atrás, o que aconteceu? corte em todos os contratos de transporte na Amazônia, dos governos. Então, a renda dela, da empresa dela caiu abruptamente. Ela fez o canvas e ela descobriu que ela estava na idade das cavernas, um outro grande erro dela. Ela não tinha presença online, ela tinha, ela tinha, sei lá, uma frota de 2 mil carros e ela conferia odômetro por odômetro. Ela não tinha um sistema de conferência do transporte dela, de rotas, ela fazia todas as rotas do transporte de quem alugava das outras empresas à mão. E ela passava isso um por um. Ela fez o experiment board, foi para a rua e ela descobriu que ela tinha presença online zero. Ela não tinha página da empresa, ela não tinha nenhuma rede social e as pessoas para conseguir contratar ela, e era uma das maiores, a pessoa para contratar ela tinha que ligar para ela. Se ela não pudesse se atender, a pessoa não conseguia fechar contrato. Então, ela perdia muita grana e muito investimento com isso. Ela começou a pesquisar e começou a ver que tinha muito mais mercado do que só o governo. Então, ela foi e começou a oferecer isso para empresas como o próprio Sebrae, como outras instituições, abrir para pessoas físicas que queriam alugar os carros, e ela viu que tinha um mercado muito mais legal do que um mercado único que era do governo. Ela, em três meses, ela conseguiu recuperar 25% dos 30% que ela tinha perdido. E ela fez, em vez dela ir embora do ar, que ela fez um investimento maior lá dentro. E hoje ela atende o Acre Rondônia de uma forma muito forte. É uma empresa chamada Yes Turismo. Ela conseguiu aumentar esse ciclo de clientes que ela tinha, que nem eu falei, de pessoas conectadas a ela. Ela criou uma presença online no Facebook muito grande. E ela foi, ela conseguiu fechar contratos para a questão da, quando a tocha olímpica passou nas cidades. Ela foi a empresa que fez toda a parte da passagem da tocha lá em Rio Branco. E não sei se aqui também, mas lá em Rio Branco foi toda com ela. Então ela conseguiu aumentar bastante essa grana com ela. Ela está crescendo bastante e vive lá no Sebre com a gente, conversa, fala dos resultados, está sempre agora pensando em inovação. Antes ela, idade das cavernas, hoje ela é inovação pura. E é isso que a gente tenta fazer, é ajudar o cara a pensar fora da caixa, sempre com um sistema simples, rápido, e fácil assim, que o Sebre pode fazer para ajudar esse cara. bem, eu acho que tem mais dois minutos, é isso? Vou abrir se alguém quiser fazer alguma pergunta. Alguém tem uma pergunta? Dole uma, dole duas, dole três. Está aqui meus contatos, obrigado.